Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui novamente pra fazer uma coisa que vocês gostam muito. Aí, Salmo, o que é essa coisa que a gente gosta muito? Loucura. Vocês gostam muito de ver eu fazendo loucura e gastando muito dinheiro. A maioria das vezes eu perco o dinheiro e vocês dão risada na minha cara, mas é isso, eu tô aqui pra fazer o entretenimento. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos com 700 dólares e 700 bônus points aqui no csgo.net e mano, só pra vocês terem uma noção, olha quanto o dólar tá hoje. O dólar tá 5 reais, então 700 dólares dá 3.500 reais, é isso que a gente tá brincando hoje. A gente tá brincando com 3.500 reais hoje, mais 700 bônus points, isso é muito dinheiro. Então vamos começar aqui abrindo 5 caixinhas do Fábio, que já virou rotina, opa. Baixar o headset também virou rotina, baixar o headset toda vez. Eu não sei, é só no meu fone, deixa aí nos comentários, é só no meu fone que o headset fica muito alto aqui no csgo.net. Ganhamos uma lua, porém não compensou muito, porque o resto tudo deu ruim. Tudo deu ruim, vamos vender tudo isso. Vamos abrir mais duas, palenzão. Deixa aí nos comentários, é só no meu headset que fica extremamente alto o csgo.net. Isso é louco. Mais uma handwraps, agora valeu a pena, por quê? Porque abrimos apenas duas caixas, então profite e uma opa se move bem mais. Vendi também, estamos com 1.309 dólares. 52 bônus points ainda, vamos abrir duas caixas do device no modo... Ah, opa, deu bom, deu bom. 1.361 dólares, e é com esse dinheiro que iremos fazer loucura. Agora vamos ver quanto que isso dá em real. 6.820 reais, é com isso que brincaremos hoje. Estamos na semana comemorativa de 1 milhão de players online simultaneamente no csgo. E com isso temos 30% de desconto no site todo. Por exemplo, a caixa do Saulão, que custa 16 dólares, está por 11,20. Aí Saulão, eu vejo direto a sua caixa por 12 dólares. É porque todas as semanas tem desconto, não tem nenhuma semana que tem 0% de desconto. Porém, 30% de desconto é um desconto legal e a caixa está por 11,20. Aí Saulão, quero abrir caixa, como é que eu faço? Se você entra no csgo.net, csgo.net, é só digitar assim no seu navegador. Aí você faz o seu login. Depois disso, você clica nesse ícone verde aqui do lado e vai dar para você colocar um cupom promocional. Para que serve esse cupom promocional? Para você ganhar 25% de bônus no seu depósito. Então você usa o cupom SAULO72. Ele vai te dar 25% de bônus. Se você depositar 1 milhão de dólares, você vai ganhar 250 mil dólares de graça. Se você depositar 10 reais, você vai ganhar 2,50 de graça. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto ou bancos online, você clica em via de 2APay. Aí vai abrir aqui todas as opções. Tem como você depositar por boleto, Santander, Banco do Brasil, Itaú, Caixa e todos esses métodos de depósito. E aqui embaixo você coloca o valor utilizando o cupom SAULO72 para ganhar o bônus. Não dá molinho de não ganhar o bônus, né meu querido? Depois é só clicar em adicionar fundos à conta. E aí, saulão, eu estou tentando depositar a skin, mas eu não estou sabendo como é que faz. Vamos lá, eu vou ensinar para vocês. Adicionar fundo à conta. Aí você vai clicar aqui, ó, Skin Pay. Você confirma que essa daqui é a sua carteira mesmo. E aqui vai abrir o seu inventário. Você escolhe a skin que você quiser depositar, às vezes é uma skin que você não gosta tanto. E manda para o csgo.net como saldo. E você pode abrir caixas e ganhar skins novas. Além disso, você utilizando os meus cupons no csgo.net, você concorre a sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de março é de uma carambite autotrônica de R$2.800. Para participar do sorteio dessa carambite, é só você utilizar os meus cupons no site. Tem desde o cupom SALDO60. Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. E depois é só preencher o formulário, mandar a print de confirmação que você usou o cupom. E você já está participando. No dia 1º de abril, eu sorteio essa carambite de R$2.800. Então vamos lá, que agora é a hora da loucura. Ainda não revelei exatamente o que eu vou fazer. Caramba, tem raspadinhas novas. Olha só, tem uma raspadinha nova aqui. Vamos ver o que tem de bom nessa raspadinha. É, não é tão legal não. Essas duas aqui também são, mas são baratas. Não deve ser legal não. Hoje iremos abrir muitas caixas Bitcoin. Essa caixa está custando R$79. E vocês com certeza já devem ter visto ela aqui no site por R$0.80. Essa caixa simula mais ou menos, tipo, não simula na realidade. Mas ela finge que é um Bitcoin. Ela aumenta e diminui o preço toda hora. Então a caixa está R$79, daqui a 10 minutos ela pode estar R$0.79. Vamos abrir 10 vezes a Bitcoin de uma vez. Ah, e uma coisa que eu não falei. Quanto mais cara essa caixa está, maior a chance de vir em itens raros. E mano, aqui tem uma faca que eu quero muito, que é o meu M9 Marble Fade. Vamos abrir essa caixa. Então eu já cliquei aqui. Ela demora um pouquinho mais mesmo para abrir, porém abre. Torçam por mim, galera. R$79 cada uma. Está dando R$790 para abrir essas 10 caixas. Vamos? Cliquei de novo. Foi. Ai, meu Deus do céu. Opa! Veio uma Carambit Crimson Web e uma Guts Slaughter. Quanto que vale a Carambit? R$539. A Carambit deu muito bom. Recuperamos R$873. Deu bom demais, rapaziada. Deu muito bom mesmo. Eu vou vender aqui algumas skins que não são tão boas que vieram. Mano, essa Carambit salvou demais a gente. Essa Carambit salvou muito. Mano, como a gente ganhou essa Carambit Crimson Web? Eu vou sortear para vocês no vídeo de hoje essa K47 Vulcan no valor de R$33. Já vou até solicitar ela aqui para mim. Agora, antes de solicitar, eles estão confirmando se você realmente quer pegar essa skin para você ou não. Legal, é porque antes você clicava e já ia. Putz, não dá para pegar a Vulcan. Mas sem problemas, eu pego uma Imperatriz. Troquei aqui pela Imperatriz e estou solicitando ela para mim. Para participar do sorteio dessa Imperatriz. Mano, essa K é muito linda. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Imperatriz e o seu trade link do lado. Depois que você fizer todos esses passos, bate print dos passos que você fez e manda lá no meu Instagram. O meu Instagram é arroba canal do Saulo. O link do meu Instagram vai estar no comentário fixado, fechou? Vamos lá, a gente ainda tem 578 dólares para gastar. Vamos abrir qual caixa agora? Mano, eu estou pensando em abrir a Bitcoin de novo. Cinco vezes a Bitcoin, bora. Será que vai mandar para nós mais uma carambite? Seria insano. Opa, abriu. Vem para nós, faquinha, faquinha, faquinha. Para, para aí. Ah, mano, veio uma Gucci Slaughter mais... Uma Hyper Beast de 200 dólares. Deu bom, 330... Não, não deu bom. 338. A gente perdeu pouco dinheiro, não perdemos muito, não. Ah, 500 dólares ainda. Vamos na Magic, então, mano. A Magic é legal, dá para abrir cinco vezes a Magic aí tranquilamente. A Magic tem skins muito boas, inclusive HAL, Dragon Lore. Nossa, que absurdo. Nossa, esse passo aqui está bom para caramba. Veio duas flip-flops. 170, 155, 435 dólares. Deu muito bom. Vamos vender essas AKs Neon Revolution aqui. Vamos ficar com essas duas flips. E dá para a gente abrir três deles da Magic ainda e torcer para vir aí três faquinhas. Imagina que insano que seria. Três AKs. Jesus, vou vender, não quero nem ver. Vou abrir duas no modo rápido. É, vou vender e vou abrir duas no modo rápido de novo. M4A1S Hot Rod, é legal. Vou ficar com essa Hot Rod, 34 dólares ainda. Dá para abrir a caixa do saulão três vezes, se eu não me engano. Três vezes a caixa do saulão dá. Sim, opa! Veio uma Imperatriz. Veio uma Front Side e uma Elite Build. Vamos guardar. Vamos ainda 10 Bonus Points. A gente vai fazer com esses 10 Bonus Points. Dá para abrir duas caixas. Uma caixa do Ryan. Ok, nos rendeu 10 dólares que dá para abrir a caixa do Pedrinho, mano. A caixa do Pedrinho é God. Cadê a caixa do Pedrinho? Está aqui, ó. Ó, pimba. Deu, mano. Estou só esperando a AK de vocês chegar, mano. Enquanto isso, vamos fazer o contrato de trocas que eu estou ligado que vocês estão loucos. Ah! Lembra do último vídeo que eu deixei a Driver Gloves Kingsnake? Então, ela está aqui ainda. Será que vale a gente colocar ela no contrato, mano? Vai ser um contrato absurdo. Meu Deus. 1.600 dólares. No momento, nossos bots não têm itens adequados para criar contrato. Nossa Senhora. Fiquei em choque aqui já. Tá bom. Vamos fazer um contrato, então, só com as facas e luvas. 1.350. Foi. Nossa, achei que não ia. Adriano, 1.300 e tantos dólares. Me fala, deu bom ou deu ruim? Tenho uma álgua que rabar a sept. Perdi 500 fucking dólares. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Só que, mano, eu não quero essa álgua que rabar a sept. Sério. Eu não quero álgua que rabar a sept. 1.000 dólares. Vai. Tudo pelo entretenimento, né? Tudo pelo entretenimento foi o que eles falaram. Vocês gostam de ver isso? Porra, eu tava indo tão bem, mano. Eu tava indo tão bem, mano. Ah, eu tava com tudo, mano. Eu achei que eu ia ganhar uma Dragon Lore. Ela voltou. Ela voltou, meus amigos. Ela voltou. 540 dólares. Vou solicitar ela aqui pra mim. E vamos esperar elas chegarem. Lembrando que a Karambit Crimson Web é minha. E a AK-47 Imperatriz é de vocês. E eu tô fazendo download do novo COD também, pra galera que gosta. Eu vou voltar a fazer lives constantemente lá na Twitch. Por conta da quarentena. Eu vou ter que ficar muito tempo em casa. Inclusive, recomendo vocês fazerem quarentena também, porque você não quer pegar coronavírus e passar pros seus pais, avós. Tipo, o coronavírus não é fatal na gente, que é mais novo. Porém, é fatal em pessoas mais idosas. Imagina, você passa pra um avô seu. Como é que você vai viver com isso? Então, fiquem em quarentena. Fiquem assistindo o YouTube. E agora não é brincadeira, não. É sério. Evitem sair de casa. E quando sair, bastante álcool em gel, máscara. E como os especialistas estão falando. Porém, eu vou fazer bastante live lá na Twitch. É twitch.tv.saulo. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Caso vocês queiram assistir eu jogando o Call of Duty novo, é só colar lá. Twitch.tv.saulo, assim como tá aparecendo aí na tela. Eu jogo CS, faço tudo lá na live. Opa, chegou a AK de vocês. Duas novas notificações de troca. Chegou a Karambit também. Ela veio pouco usada. E a Imperatriz chegou veterana de guerra. Mas ok, a Imperatriz é god demais de qualquer forma. Deixa eu aceitar aqui esses itens. E vamos ver eles lá dentro do jogo. Primeiramente, a AK-47 Imperatriz de vocês. Ela veio com float 0.73, ok. Mano, essa AK é muito linda. E a Karambit Crimson Web, que veio com duas teias formadas, ok. Veio com float 0.12. Não é lá que é ele float muito louco. Mas é um float até que ok. Ela vale 3.300 reais. Então, até que a gente conseguiu se dar bem no vídeo de hoje. A gente começou com 700 dólares e 700 bonus points. 700 dólares a gente viu que dava 3.500 reais. Ela vale 3.300. Então, a gente perdeu aí 200 dólares, se a gente for considerar apenas os dólares. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Fiz loucura. Cheguei no fundo do poço. Consegui subir um pouquinho. E consegui sair com pelo menos uma Karambit Crimson Web. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Um beijão do solo pra todos vocês.